Oi, amores! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês, gente! Que correria que tá esse mês, esse mês de março, mês de abril, o casamento já tá chegando, só faltam 30 dias agora pro casamento, gente! Ai, meu coração, tô mega ansiosa, o meu quarto já tá uma zona, vocês devem tá vendo aí, ó, tem ovo de páscoa ali, tem sapato, a minha estante ali, ó, tá um caos, tá uma zona, já tem coisa assim que eu tô começando a deixar um pouco mais de lado, de cantinho, tem coisa que eu não vou levar pro apartamento, enfim, já estou aí prevendo a minha mudança, o que eu vou levar, o que eu não vou levar, inclusive vai ter desapego, gente! Já vou avisar aqui no canal que vai rolar um desapego muito legal de maquiagem, tem muitos produtos que eu não uso, tem muitos produtos que eu fico guardando, e falo, não, esse eu vou usar, esse eu vou usar, e acabo não usando, só fica aqui pra juntar poeira. Então eu vou desapegar mesmo, eu vou fazer um belo sorteio pra vocês, não sei como que eu vou me organizar pra isso, provavelmente vai ser aí no final do mês de abril, quando eu tiver realmente fazendo a minha mudança. Ai, gente, é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas cá estou eu pra compartilhar com vocês mais um episódio do Diário do Casamento, eu fiz uma enquete lá no Instagram, esse fim de semana, este feriado, pra saber o que vocês gostariam de assistir hoje, e vocês votaram muito do Diário do Casamento, então cá estou eu, pra mostrar pra vocês os nossos convites, que ficaram lindos, muito lindos, eu amei, eu me apaixonei pelos nossos convites. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, de dar aquele like aqui no vídeo, se você já gostou do tema do vídeo, se você gosta de acompanhar o Diário do Casamento, Diário da Dieta, Diário da Reforma, tem vários diários aqui nesse canal. Não estranhem também que eu estou com a minha sobrancelha recém micropigmentada, vocês devem estar reparando aí do outro lado, que a minha sobrancelha está assim, um pouco mais escura que o normal, né? E chega de conversinha e bora lá pra mais um episódio do Diário do Casamento. Bom, amores, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas os nossos convites são lá da Papel Estilo. A Papel Estilo é uma loja super famosa, super conhecida aqui na região de São Paulo. É uma loja específica mesmo de convites, de lembrancinhas, de presentes. Eu sabia que se eu chegasse lá naquele lugar, eu não ia querer outro tipo de convite, porque tem um mais lindo que o outro. Eu confesso pra vocês que eu sou uma noiva bem tradicional, eu estou seguindo o casamento, assim, bem na risca, como manda o figurino mesmo, com véu, grinalda, coral, orquestra, igreja. E a decisão do convite não ia ser diferente. Eu queria um convite bonito, elegante, clássico mesmo pro nosso dia. Assim como a caixinha dos padrinhos, eu queria, assim, uma coisa que fosse bem presente, assim, pra eles, pra eles guardarem mesmo, assim, lembrarem mesmo do nosso dia. E o motivo, principalmente, pelo qual a gente tá convidando eles como padrinhos. E chega de conversinha e deixa logo eu mostrar pra vocês como que ficou o nosso convite. Que é este aqui, gente. Ele é bem grande, tá vendo? Eu vou tirar o plastiquinho pra vocês verem. Mas o plastiquinho, ele foi enviado pela Papel Estilo. E aqui atrás tem um adesivinho com o logo da Papel Estilo, que é um adesivo, assim, bem discreto, não afeta em nada no convite. O nosso convite, ele é bem grande. Eu acredito que ele chega a ser, assim, do tamanho de uma folha A4. Esse convite aqui é dos meus pais. Dá pra ver aqui o nominho deles. Eliseu e Rosiane. Bom, eu e o Rafa escolhemos tudo, exatamente tudo dos nossos convites. Desde a cor da fitinha, o holograma das nossas iniciais, o tipo de papel, a gramatura, enfim. Tudo, tudo, tudo. E foi até que rápido a gente decidiu tudo em um único dia. Como eu falei pra vocês, ele é bem grande. Ele tem por volta de dois palmos, assim, ó. E aqui por volta de um palmo e uns dois dedos, assim, mais ou menos. E quando você abre o convite, aqui na parte de dentro do envelope, tem um arabesco, ele tem umas flores. Ele é bem lindo, ele tem cor, assim, mais perolada, sabe? Ele é metalizado, mas ele tem um fundo pérola. Então, ele fica, assim, um arabesco bem discreto. Fica um detalhezinho, assim, sabe? No envelope. Eu vou aproximar a câmera pra vocês verem como que fica esse arabesco por dentro do envelope. Ele é todinho preenchido, tá? Ele é bem fofo, gente. Eu amei esse envelope. Ele é a coisa mais linda. Esse aqui é o nosso holograma. J e R. Ele também tem essa corzinha aqui de rosê. Aqui no holograma, ele ficou um rosê metálico. E esse aqui, por fim, é o nosso convite. Ele tem aqui três molduras, né? Três margens, vamos se dizer. A gente escolheu um papel bem grosso. E ele tem um estilo, assim, de uma almofadinha, sabe? Aqui é um pouquinho mais macio. O nosso holograma aqui em cima permanece o mesmo, em rosê metalizado. E o nosso nome também em rosê metalizado. A gente escolheu esse versículo aqui da Bíblia. Deixa eu ler pra vocês. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Primeiro Coríntios, versículo 13. E aqui pra baixo tem os dizeres do dia da cerimônia. Onde vai ser realizado. O endereço da igreja, o endereço da festa, o horário. Enfim, tudo certinho. Eu vou aproximar pra vocês verem como que ficou o nosso convite. As cores, a fonte, o holograma. Então a gente escreveu o convite inteiro em tons de cinza chumbo. E o nosso nome, assim como o holograma, ficou em rosê metálico. E fora os convites tradicionais que a gente fez pra todos os convidados, eu e o Rafa decidimos presentear também os nossos padrinhos, as nossas daminhas, o nosso page e os nossos pais. A gente fez, então, lá na papel estilo também, uma caixa bem grande, com alguns produtinhos aqui dentro. Eu vou abrir pra vocês verem o que tem aqui dentro da caixa. Mas aqui na tampa tem o mesmo holograma do nosso convite, o J e R, nas mesmas cores do convite. Vem um elastiquinho e um botãozinho aqui também em rosê. Super bonitinho. É uma caixa bem resistente, bem pesada. E aqui dentro da caixa nós temos... O fundo dela é exatamente o mesmo arabesco que tem no fundo do envelope do nosso convite. Aqui na tampa tem uma mensagem para os nossos padrinhos. Então a gente colocou aqui dentro da caixa a gravata que a gente deu de presente para os pais e para os padrinhos. Tá vendo? Aqui no meio tem uma caixinha. Eu e o Rafa montamos essa caixinha aqui com uma joia. Ela estava toda cheia de fitinha, né? Com um laço bem bonito. Aqui a minha mãe já tirou o lacinho para abrir a caixinha. Mas aqui veio uma joia, uma pulseira em prata com o símbolo do infinito. Tá vendo? Ela é uma graça todinha em prata. Uma joia mesmo, né? Mas ela é linda. Eu me apaixonei por essa pulseira, pelo símbolo do infinito principalmente. Então a gente deu uma pulseira para cada madrinha e uma gravata para cada padrinho. Assim como os nossos pais e as nossas mães. E fora isso a gente deu esse kitzinho aqui de Absolute de vodka. São mini garrafinhas, tá vendo? Cada uma tem um sabor. E montamos também uma arte. A gente fez tipo uma cartinha com um envelope rosa. Com as cores dos vestidos das madrinhas. As nossas madrinhas usaram vestidos em tons de rosê. Tanto do rosê mais claro para o rosê mais escuro. E os nossos padrinhos iram com um terno preto, camisa branca. Usando essa gravata champanhe que a gente deu. E é isso, amores. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês como que ficou o convite das nossas daminhas e do nosso Pagem. E para presentear as crianças também, eu fiz um kitzinho com aquelas canecas que estão usando agora, sabe? De vidro. Que você põe um canudo no meio assim da tampa. Eu não sei o nome disso, gente. Mas eu e o Rafa compramos quatro dessas canecas. E enchemos de marshmallow. Aqueles marshmallows bem coloridos. Que são esses aqui, tá vendo? No das meninas, a gente colocou esse coloridinho aqui de amarelinho, rosa e azul. E o do nosso Pagem, a gente colocou esse marshmallow azul e branco. Colocamos dentro de um saquinho bem bonitinho. E eu escrevi uma mensagem à mão para cada um deles. E é isso, meus amores. Como eu falei para vocês, a gente fez tudo lá na papel estilo. Com exceção da caixinha da joia e a gravata. A gravata, a joia e a caixinha de acrílico. A gente fez tudo à parte. Fizemos aquele trabalho manual mesmo. De costurar a almofadinha de dentro da caixinha. De comprar a joia, de comprar a gravata. De montar o laço. E foi super gostoso. A gente participou bastante dessa decisão dos convites. Da caixinha dos padrinhos. Do convite das daminhas. E foi uma coisa assim, muito gostosa de se fazer. Eu fiquei muito grata, eu fiquei muito feliz. E fiquei muito emocionada também com a reação dos nossos padrinhos. Todos, todos, todos amaram o presente. Ninguém esperava. Foi uma surpresa, sim. Infelizmente, eu não consegui gravar reação de nenhum para mostrar para vocês. Eu me arrependo disso profundamente. Mas, de qualquer forma, a gente estava naquela euforia, né? Naquela emoção, naquele nervosismo de convidar todo mundo. De entregar o presente para todo mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso convite. Da nossa caixinha de padrinhos. Eu espero também que vocês estejam gostando de acompanhar esse diário do casamento. E o grande dia já está chegando. Só faltam 30 dias. Daqui a pouco vai acabar esse diário do casamento, gente. Eu já estou ficando nervosa, ansiosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquecer de avaliar aqui embaixo clicando em gostei. De se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. De me acompanhar também em todas as redes sociais. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!